O que vocês querem ver? 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 E aí rapaziada, e aí rapaziada, 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 rápido e rasteiro aqui ó, rápido e rasteiro família, rapidão aqui ó, barulho de quem começou pra quem terminou, certo? Barulho mó pra cima, pra quem gostou das imagens de Baweb e Lilvi, é isso, barulho mó pra cima, pra quem gostou das imagens de Big Z e Mineirinho, Baweb e Lilvi, Big Z e Mineirinho, é isso, Baweb e Lilvi para a próxima fase, faz barulho pro Big Z e Mineirinho, como é que é bom?